Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz E assim vou viver para servir Em casa ou com amigos, na escola ou estudar Se Deus está comigo, eu posso confiar Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz E assim vou viver para servir Pra ser feliz, faça-me feliz! Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz E assim vou viver para servir Cuidando da vovó Mamãe, por que a senhora está arrumando essa cama? A gente vai receber visitas? Aninha, venha cá, preciso falar com você Aninha, você sabe que a vovó já está velhinha, né? Eu sei sim, mas ela é uma velhinha muito legal e divertida Eu concordo com você, mas a vovó está muito doente Ela precisou fazer uma cirurgia lá no hospital E quando ela sair de lá, a vovó vai vir ficar uns dias conosco aqui na nossa casa Por que ela não vai para a fazenda com o vovó? Porque o vovó não vai conseguir cuidar dela sozinho Além disso, o vovó precisa cuidar da horta, das galinhas, do pipoca, da mimosa e do manhoso Ah, entendi E quando a vovó vai chegar? Hoje à tarde Ah, legal! Oi, vovó! A senhora está com dor? Oi, Aninha Eu estou com um pouco de dor, sim Mas logo, logo vai sarar Todos nós vamos ajudar a cuidar da vovó E ela vai sarar rapidinho Aninha, vamos jantar? Vamos! Eu já estou com fome E a mamãe, ela não vem? Vem sim Ela está cobrindo a vovó com cobertor para que ela não sinta frio Eu quero ver Se precisar de alguma coisa, é só me chamar, tá mãe? Está bem, minha filha Muito obrigada por cuidar de mim Vamos, Aninha Vamos jantar Mamãe A vovó vai ficar bem? Vai sim, querida São só alguns dias descansando para ela melhorar bem Mas ela vai sarar Que bom! Porque eu fiquei com muita dó dela Deve doer muito Dói muito, sim Mas vai sarar O que a senhora vai fazer, mamãe? Mais comida? A gente já jantou Vou fazer uma sopinha bem reforçada para a vovó Oi, vovó A gente veio trazer uma sopinha bem reforçada Para a senhora sarar rapidinho, viu? Que bom! Deve estar uma delícia Está sim Vou ajudar a senhora a se levantar para comer Agora que a vovó já comeu, vamos deixá-la descansar, ok? Tá bom! Boa noite, vovó Durma bem Boa noite, querida Durma bem você também Oi, papai Bom dia Oi, minha menina Bom dia Você dormiu bem? Eu dormi, sim Cadê a mamãe? Ela já vem Está dando banho na vovó Dando banho na vovó? Acho que ela já é bem grandinha Ela já sabe tomar banho sozinha A vovó sabe tomar banho sozinha, sim Mas agora ela não consegue Por que não, papai? É porque ela está muito fraquinha por causa da cirurgia E não consegue ficar em pé sem a ajuda de alguém Então a mamãe precisa ajudá-la a tomar banho Nossa! Eu não sabia que quando as pessoas ficam velhinhas Elas precisam tanto da ajuda dos outros assim Aninha, você já tomou seu café da manhã? Já, sim Então você pode ligar a televisão e colocar na Novo Tempo? A vovó gosta muito de assistir a TV Novo Tempo Claro que posso, né? Eu sei ligar a TV sozinha Essa menina está muito sabida, hein? Eu também gosto de assistir a TV Novo Tempo, vovó Vou ficar aqui assistindo com a senhora Já tomou banho? Tomei sim, Aninha Sua mãe me ajudou A mamãe gosta muito da senhora, né? Ela ama a senhora Eu sei disso, Aninha? Sua mãe é uma filha muito especial para mim Oi mamãe, cadê a vovó? Ela está deitada, descansando um pouco E o que a senhora está fazendo sentada aqui? Eu também estou descansando um pouco A senhora ama muito a vovó, né mamãe? Amo muito sim, querida Ela é minha mãe Sabia que eu amo muito a senhora também, mamãe? Que linda Você é meu maior tesouro, querida Quando a senhora ficar bem, darlinha, igual a vovó Eu prometo que eu vou cuidar da senhora com muito carinho Do mesmo jeito que está cuidando da vovó É mesmo? Fico muito feliz em saber disso Quer participar do projeto Anjinhos da Esperança E ganhar uma revistinha a cada dois meses? Cadastre seu filho, sobrinho, neto ou amigos Ligue agora mesmo para 0 operadora 12 21 27 30 30 Ou envie uma mensagem para o WhatsApp 12 981 76 66 30 E faça parte desse projeto Para semear esperança É preciso amor, missão e criança Quer ajudar? Seja um anjinho da esperança